Olá, hoje eu quero compartilhar com você uma dica que eu aprendi com um grande amigo neurocientista, o doutor Steven Palmas. E a última vez que ele veio ao Brasil, nós estávamos conversando e ele falou sobre o poder do sono pra gente resolver problemas, encontrar soluções. E na época eu ouvi aquilo e falei, bom, vou experimentar pra ver o que é que dá. Não é que o negócio funciona mesmo, e de funcionar tão bem, eu quero compartilhar com você aqui. Todas as vezes que você tiver uma situação que você tem que decidir, uma situação que você tem que resolver, uma situação que você tem que criar uma solução, que neste momento você não faz a melhor ideia de como resolver aquilo, antes de dormir você pensa na situação que você está vivendo, como que seria a melhor solução possível, ou seja, qual o estado ideal se aquilo já tivesse resolvido. Pega todas as informações que você tem sobre essa situação, coloca tudo isso no seu cérebro, e antes de dormir você dá um comando no seu cérebro. Você diz assim, olha, eu quero encontrar a melhor forma possível, a forma mais inteligente de resolver essa situação. E o que acontece é que ao fazer isso antes de dormir, principalmente ali naquele momento que você já está indo pra cama mesmo, você está em ondas no seu cérebro diminuindo de beta pra alfa, que são ondas mais bem equalizadas e mais tranquilos no cérebro. E aumenta muito o processo de criatividade a partir daí. Você dorme, e é incrível como começa a pipocar diversas ideias, às vezes no meio da noite quando você acorda pra ir no banheiro fazer um xixi e voltar, ou às vezes quando você acaba de acordar pela manhã, e aí você vai de repente pro seu banho, está escomando os dentes, começa a brotar ideias de como resolver aquela situação que você colocou à noite. Então é incrível o poder do cérebro que ele tem pra trabalhar durante a noite para nos ajudar a resolver coisas em nossas vidas. Fica aí a dica, se você quiser experimentar, experimente aí ao longo dessa semana, faça alguns testes, depois coloque aqui o que você achou. E se você já aplica e faz algo diferente do que eu acabei de escrever aqui, posta aí como é que você faz, assim a gente pode ajudar também outras pessoas com novas dicas de pessoas que estão aplicando e já tendo resultados. Um grande abraço, te espero aqui quarta-feira que vem com um novo vídeo. Até lá, tchau, tchau!